Com a cara fechada Tinha um casal do lado, curtindo de boa Eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bem junto tem assunto tão feliz Beijar de língua e a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bem junto tem assunto tão feliz Beijar de língua e a gente só briga, 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 briga Sempre ele, sempre ele, sempre ele, sempre Ronaldinho velho, Ronaldinho velho Ontem saímos de novo, você e porrada, com a cara fechada Tinha um casal do meu lado, curtindo de boa Eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes que nunca serão felizes Tinha um casal de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bem junto tem assunto tão feliz Beijar de língua e a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo bem junto tem assunto tão feliz Beijar de língua e a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todos os felizes em domingo e o seu